Estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje discutindo o futuro da educação no Brasil com o professor Vinícius de Marcelo Santos, vice-diretor e professor titular da Faculdade de Educação da USP e o professor Nilson José Machado, professor titular também da Faculdade de Educação da USP. Professor, eu queria já trazer para os senhores, retomando que nós terminamos o bloco anterior falando, a respeito da valorização, da importância do professor, desse profissional importantíssimo e trazer um contraponto, que é a questão da proposta de educação domiciliar, que na verdade exclui o professor dessa história. E o que ele representa, porque nós temos inclusive a Associação Nacional de Educação Domiciliar, que congrega cerca de 7 mil famílias, tudo bem no universo como no Brasil, quase nada mais, são 7 mil famílias que preferem deixar seus filhos em casa para preservar os valores familiares do que levar para a escola. O que o senhor acha disso, professor Vinícius? O que isso significa? É aí que está o problema, manter os filhos em casa para assegurar os valores. Sim. Quer dizer, além da desqualificação do professor, da desconfiança que se instaurou em relação ao professor e à escola, essa escola que é uma conquista. Exatamente, sem dúvida. Você, o que é curioso é que é uma proposta que nasce fora do Ministério da Educação, entendeu? Ela vem do Ministério da Família. Certo. Então, quer dizer, o que exatamente motiva e inspira uma proposta como essa, de confinar as crianças no espaço privado, quer dizer, você traz para o espaço privado aquilo que é a formação do aluno quando nós somos seres sociais, uma sociedade diversa. A escola faz parte desse momento de socialização da criança. E essa é a graça, a grande graça da escola, que é a de formar cidadãos, de pensar num país democrático em que as pessoas são socializadas, convivem com as diferenças, convivem com o outro, pode entender o outro, está certo? E isso é visto como negativo, entende? Então, a proposta, e quem é o pai que vai conseguir fazer a educação domiciliar? Está certo? Quer dizer, aqueles que terão posses e trabalham o dia todo, talvez paguem professores particulares. Exatamente. Quer dizer, e quem não tem, quer dizer, é uma... Faz o quê? Quer dizer, ainda parece que a criança está fora da escola. É um... Vai na contramão, vamos dizer assim, daquilo que seria o ideal de escola republicana, como estamos tradicionalmente acostumados e batalhamos muito para ter essa escola. Está certo? Então, é uma proposta, ao meu ver, sem cabimento. É um retrocesso? É um retrocesso, exatamente. Concordo com o senhor Nilson, quer dizer, até porque uma das justificativas é a criança evitar amizades indesejadas. Mas a escola faz parte, a amizade indesejada faz parte também da formação. Eu acho que... O que é isso? Eu acho que discutir esse tema é, assim, cortina de fumaça. Esse tema não tem a menor relevância, veja, quantitativamente, qualitativamente, né? Sim. Do ponto de vista de princípios, de documentos. Quer dizer, o artigo 205 da Constituição, que é o primeiro dos dez artigos sobre educação, diz, a educação, o direito de todos, o dever do Estado, deve ser realizada com a participação da família e com o apoio da sociedade, né? Sim. Com a participação da sociedade. Claro. Não é? Devendo visar, e fala três coisas, a formação da cidadania, a formação de uma pessoa plena, a formação integral da pessoa, né? E a preparação para o mundo do trabalho. Então, está aí, não é? Estão aí, assim, os princípios. Agora, até onde vai, nessa preparação, a família, até onde vai o Estado? Exatamente. Que papel que eles desempenham nisso? O fato é que não devia ser possível de se delegar tudo ao Estado, como é feito em alguns países, como a China, não é? Em que o aluno, o menino vai para as escolas e volta só no fim do ano para ficar um pouquinho com a família, mas passa o ano todo na escola, é uma anomalia. Sim. Como é uma anomalia querer que ele fique em casa. Casa também. Trabalhando com os pais, sabe? Como seria uma anomalia a gente ter a escola desvinculada da sociedade, não é? Totalmente. Não há exemplo de boas escolas que não sejam escolas enraizadas, enraizadas numa cultura, enraizadas numa coletividade. Escola que funciona é escola que tem raiz, né? E justamente por conta dessa relação público-privada, de equilíbrio entre o público e o privado, que é tão importante quanto a relação entre o pessoal e o coletivo. Eu queria só trazer uma coisa para o senhor, para o senhor Nilson e depois para o senhor Vinícius também. O senhor mencionou que isso seria uma cortina de fumaça, fazer esse tipo de discussão. É. Mas para encobrir o quê? Encobrir o fato marcante que é que nós não temos projeto, não sabemos para onde estamos indo, não é? Sim. E não há, evidentemente, uma intenção explícita, porque senão vamos então construir um projeto. Claro. Mas não há, aparentemente, uma intenção explícita de se chegar a um acordo em relação ao projeto. Aparentemente, esse projeto não está explícito, mas é tácito, né? É verdade. E se prefere que fique do jeito que está, não é? Nesse caso, professor Vinícius, o quanto, primeiro, se o senhor concorda se isso é realmente uma cortina de fumaça, o que isso significa e o quanto essa paralisia de 100 dias do MEC, nesse início de novo governo, isso influencia, isso atrapalha ou isso não ajuda em coisa alguma? Quer dizer, porque, na verdade, na outra ponta, as escolas, os municípios, os estados ficam esperando determinações, deliberações do MEC para agir. E se não há nada, para que lado que vai? A verdade é que a paralisia e a inépcia, elas podem ser tomadas como uma política. A ausência de política é uma política. É quase que a coisa de jornalismo, porque a não notícia é uma notícia. É, exatamente. Então, eu acho que isso não é gratuito, entendeu? Quer dizer, você teve 100 dias de uma paralisia, mas de factoides todos, entre eles a discussão da censura a professores, da militarização da escola, da educação domiciliar, quer dizer, todas essas coisas estão em pauta, entendeu? Quer dizer, é um conjunto de coisas, talvez são fumaças, quer dizer, são... Sim. E o essencial não é discutido, porque existe uma agenda, está certo? E esta agenda, ela muitas vezes, e no caso dos países sérios, elas independem de governo, tá? Quer dizer, se você tomar como referência a... É uma agenda de Estado, não de governo, né? É, exatamente. Quer dizer, muito embora os governos se apropriem das agendas e lhe deem uma marca personificada. Sim, para botar seu selo aí, né? Mas o que eu queria rememorar aqui é que, nos anos 90, no início, em 1990, você tem a Conferência Mundial da Educação, que firma um conjunto de princípios e preceitos sobre a questão da educação para todos, entendeu? Quer dizer, uma preocupação com o acesso à escola, com a permanência na escola, e uma preocupação também com a fome, com a miséria, porque isto, até do ponto de vista do desenvolvimento econômico, isso não... isso prejudica, tá certo? Sim, é verdade. E você vai tendo umas... quer dizer, os organismos multilaterais com os governos vão estabelecendo agendas, tá certo? Questionáveis algumas ou não, mas vão sendo feitos tratados, né? E nós temos, quer dizer, baseado, mesmo baseado na lei de diretrizes e bases da educação, no Plano Nacional de Educação, você tem uma série de metas, entende? A serem cumpridas, né? Que elas têm... de algum modo você tem tido políticas nesse sentido. Foi no governo FHC, foi no governo Lula, foi no governo Dilma, entende? No Temer. O que você vai tendo são nuances e disputas, tá certo? Que tornam essa agenda mais ou menos drástica, entendeu? Como, por exemplo, uma medida de contenção de gastos, entende? Na educação, tá certo? E nós temos, talvez aqui, né? Quer dizer, mudou o MEC, né? Você passou os 100 dias, você substituiu o ministro, tá certo? Mas parece que não mudou muita coisa, entendeu? Quer dizer, do ponto de vista das pautas, né? Quer dizer, elas continuam. Talvez o fato dele ser economista e ser um gestor, talvez isso tenha consequências e isso também é motivo de preocupação. Exatamente, aí vai em cima do que o senhor Nilson está falando, que nós temos aí a questão da gestão dos números, a gestão monetária. E aí o que eu queria trazer para o senhor, fala-se tanto que se gasta muito com a educação ou a educação superior, que tem um volume muito grande, mas não é bem assim, né, professor Nilson? Quer dizer, se gasta mal, se gasta errado, não é bem por aí, né? Eu falo um minutinho já sobre isso daí, mas eu queria pegar uma carona nisso que o Vinícius falou e dizer que essa paralisia, a gente precisa ressignificar e olhar como um aspecto positivo. De que forma? Ah, eu teria mais medo desse pessoal fazendo coisas do que esse pessoal mobilizado, sabe? Quem tem esse tipo de cabeça, se ficar quieto e deixar a gente trabalhar, já está bom. Atrapalha menos. Já está bom, atrapalha menos, né? É porque a gente está acostumado a ficar esperando. A gente, quer dizer, parece que se não se manda fazer, não há o que fazer. É isso, exatamente. Mas a ousadia institucional de a universidade tomar iniciativa junto com as secretarias, né? E, enfim, de fazer coisas sem ficar esperando, porque o pior é o que a gente vai receber de lá. E pode se fazer sem ficar esperando, não é, professor? Pode, 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 certamente. Não tem que esperar a determinação de cima para se fazer alguma coisa. Pode, porque a lei maior é a Constituição e a Constituição, o artigo 205 fala aquilo que falamos, não é? Sim. Sobre a partilha da escola, a família e a sociedade. O artigo 206 está sendo esquecido nessa cortina de fumaça da alfabetização pelo método fônico. Porque o artigo 206 diz que a educação será realizada por meio de uma pluralidade de visões, de metodologias. Pluralidade. Estamos perdendo essa pluralidade. Sim, no momento em que alguém diz que o método tem que ser o fônico, e, além disso, tem três, quatro tipos de fônico, tem que ser o fônico sintético e não sei o que, ele está entrando numa seara que, Deus me livre, é aí que mora o perigo. Esse povo fazendo coisas em vez de ficar quietinho lá. E a questão financeira. A questão do dinheiro é mais ou menos uma coisa que parece do senso comum dizer que o país, o Brasil, gasta mais com a educação superior do que com a educação básica. Exatamente. A gente ouve gente repetir isso em falas e, não é, em discursos. É quase um mantra, não é? E é mentira, é mentira. Eu não temo usar a palavra porque é mentira, não é? É verdade que o Ministério da Educação gasta mais com o ensino superior do que com a educação básica. Mas por que é a sua função? Porque as escolas do Fundamental 1, do Fundamental 2, do ensino médio, não são, exceto excepcionalmente, uma situação excepcional, mantidas pelo governo federal. O governo federal tinha que manter a universidade. Assim como não é... As escolas são mantidas por municípios, por estados. Isso, e a anomalia é a gente ter municípios que têm universidades, mas são poucos os municípios que têm universidade. Ainda assim, não era o caso. Mas um exercício para ser feito, é disponível para quem quiser correr atrás de dados, eu já fiz e fui atrás, é que se você somar o total de gastos do MEC no ano, que é federal, o total de gastos pelo Estado, que pela Constituição tem que gastar 25% com a educação, e o total gasto pelos municípios, juntando tudo, 83% desse dinheiro, dos três níveis, é gasto com a educação básica, 83%, e apenas 17% com o ensino superior. Tiro apenas, e 17% com o ensino superior. Então, quem quer dizer que está gastando muito? Diga, mas pensando em 17%, não pensando no MEC, que o MEC gasta a maior parte da verba dele com o ensino superior. Que é a função dele, não é? É que é a função dele, não é? E o problema está longe de ser um problema de dinheiro. Veja, quando ocorre um desastre como Brumadinho, qualquer uma dessas situações, agora no Sri Lanka, não é? Com mais 200 mortos, não é? É verdade. Quem não tem quase nada, pega a metade do que tem e distribui, não é? E você vê, de repente, uma solidariedade, porque há um projeto imediatista, mas é um projeto socorrer aquele povo ali, não é? Sim. Nós precisamos de uma mobilização em torno de um projeto educacional para o país, não é? Essa mobilização vai fazer com que quem ganha pouco, quem ganha médio, quem ganha mais, participe, venha e vamos trabalhar para mudar, mudar da água para o vinho. Não é mudar melhorando o indicadorzinho do IDEB ou qualquer coisa dessas aí. É uma mudança de perspectiva, não é? Parceria é a palavra-chave, mas mais do que parceria, eu diria mutirão, Marcelo. Mutirão? Parceria, mas assim, em regime de urgência, em regime de mutirão. Sabe, isso entre os diversos níveis de ensino, porque não adianta dizer que a universidade está morrendo e a escola pública básica está boa ou vice-versa. O organismo é o sistema educacional e para estar funcionando, tem a cabeça, tem os membros, tudo tem que estar funcionando, não é? Cada um nas suas funções. A saída é essa, professor Vinícius? Sim, sim. É parceria, é mais que parceria, o mutirão que o senhor Nilson falou? Sim, sim, eu acho que também é preciso considerar que os governos seriam parceiros ou seriam atores responsáveis e, na ausência deles, as coisas têm que acontecer. É isso que eu falava, seriam, serão ou são? Ou deveriam ser? Deveriam ser, está certo? Assumirão a iniciativa de outros tomarem. É isso, é isso. Mas eu acredito também que a iniciativa de parceiros autônomos que são capazes de se jogar, eles constrangem, entendeu? Isso faz com que também... Isso tem um efeito de pressão, isso tem um efeito pedagógico no sentido de obrigar governos a entrar nos trilhos, vamos dizer assim, está certo? E nessa entrada nos trilhos, quer dizer, o caminho já está traçado ou ainda há o que se fazer nesse sentido, quer dizer, ou perdemos tempo? Eu acho que a gente tem dívidas históricas, aí entende, quer dizer, as coisas já poderiam ter acontecido, está certo? E se não acontecer, isso também é uma contingência histórica, social, que temos que correr atrás para reparar, entendeu? Quer dizer, nós temos, quer dizer, quando você pensa, né, na não permanência dos alunos na escola, certo? Exato, exatamente, que a evasão, saída deles, isso é uma coisa muito importante. Quando você pensa que a escola pública, ela já foi, eu sou de uma geração que eu tinha, é verdade que a escola pública era menor na época, mas tinha colegas que entravam diretamente na universidade saindo da escola pública. Era um ambiente de excelência, né? Isso. Então, essas escolas, ao meu ver, elas foram expropriadas de uma competência que elas têm e são capazes de ter, entende? Essa mesma competência eu vi em projetos de excelência de educação privada, quer dizer, essa mesma excelência que a escola, né, que a escola pública tinha, migrou para a escola privada, né? Então, quer dizer, por que não pensar nesse, em restituir essa competência à escola pública, sabendo, né, que ela é capaz, tá certo? É fácil isso, professor Nilson, o senhor quer falar, eu queria comentar. Não, eu queria dizer, assim, que o caminho se faz caminhando, vivo o Antônio Machado, né? Sim. E, assim, não dá para esperar que um governante ou qualquer uma pessoa da universidade ou um ministro chegue lá e diga, olha, o caminho é esse, eu não quero isso. É que a coisa, tem de se esperar o guia, né? Alguém que dê indicação. Mas é uma coisa macro essa orientação. É uma coisa macro no que se refere a valores, não é? Mas as ações imediatas a gente vai ter que, muitas vezes, aprender com quem já está lá no fim da linha fazendo um trabalho excelente. E que não aparece nas estatísticas. Outro dia eu fui para uma feira de ciências numa universidade em Mato Grosso, a 900 quilômetros de Cuiabá, em Alta Floresta. 900 quilômetros de Cuiabá de ônibus, né? Sem sair do Mato Grosso. Sem sair do Mato Grosso. E eu vi coisas sendo feitas num curso de licenciatura que eu fiquei com vontade de trazer para cá, para o nosso, não é? E eles estão fazendo lá, eles não estão em estatística nenhuma. Não estão em estatística nenhuma. Precisa dar a palavra a outra, a gente precisa de uma coordenação, né? Precisa de liderança, de uma coordenação, mas não alguém que sabe tudo. Vamos ouvir o professor, vamos... E outra coisa... É olhar para dentro, né? Na cátedra, um primeiro princípio é a condição de trabalho do professor, a valorização do professor. O segundo, e são só dois, é a escola como unidade na relação com a rede, sabe? Nós não temos tido essa prática de tomar a unidade escolar como a unidade na intervenção entre o governo e a rede. A gente pensa no aluno, milhões de alunos querendo, né? Pensa nos professores, capacitação dos professores e não sei o quê, mas precisa pensar na unidade escolar. Professor de uma escola. Certo. Professor trabalhando numa escola e professor de uma escola. Onde é que é a falha aí nessa relação? Olha, às vezes parece mais confortável você achar que você tem a solução, é mais difícil ser humilde e ver o que está acontecendo. E dizer não sei e vou procurar saber, né? É, porque tem muita escola. Eu conheço, o Vinícius conhece certamente no estado de São Paulo, chutando, mas sem muito exagero, 100 escolas muito boas ao longo do estado, sabe? É uma em Piracicaba, são 10 aqui na capital, não sei, mas a gente conhece. Agora, se diz 10 no universo de 5.400 é nada, 100 no universo de 5.400 é nada. Sim, mas quando a política é de terra arrasada, você anula essas 100. Exatamente, nem essas 100. E quando a política é de favorecer a unidade escolar, eu vou entender e aprender com essas 100 coisas para fazer com as outras. Sim, com outras 100, com outras 200, potencializa. Potencializa, na verdade. Quanto mais a gente obriga, mais a gente mata as experiências inovadoras, as experiências que dão resultado, né? É verdade. Eles se sentem oprimidos, pô, agora tem que fazer assim, eu estava fazendo e estava tão bom, não é? E aí, só para trazer para o senhor Vinícius, nós estamos encerrando já o programa, vai ser a experiência inovadora, vai ser essa visão, que vai ajudar, lá na outra ponta, a formar o bom cidadão, que é o papel da escola. Também não só o profissional que for, mas o bom cidadão, né? A escola entendida, quer dizer, a ideia da escola sendo entendida como parceiro, como alguém que tem o que dizer, seja pela falta, seja pelo que tem a oferecer, pela experiência positiva ou pela ausência dessa experiência. Sim. E quando a gente fala em parceria, a gente está considerando a ideia de cooperação, de colaboração, entende? em que hierarquias são desfeitas, entendeu? Quer dizer, o saber prepotente ou o saber bacharelhesco, o saber psicológico, ele perde força porque você tem um saber que está aplicado, que emana da realidade, está certo? e que isso também é interessante para o professor da universidade, é interessante para o gestor, e assim por diante. Perfeito. Bom, o diálogo está chegando ao seu final. Eu queria agradecer muitíssimo ao professor Vinícius de Macedo Santos, vice-diretor da Faculdade de Educação Universidade de São Paulo, também professor titular dessa minha faculdade, pelo Departamento de Metodologia de Ensino e Educação Comparada, e o professor Nilson José Machado, professor titular também da Faculdade de Educação da USP e coordenador acadêmico da Cátedra de Estudos sobre Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da USP e Itaú Social. Professores, muitíssimo obrigado pela presença dos senhores aqui, foi um prazer. Obrigado a você, Marcel. Pela oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto